olá meus queridos sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal eu ensino tudo sim de fermento de litro tudo mesmo todas as dicas tudo sobre o que você precisar sobre o fermento você encontra aqui no nosso canal por isso se você está chegando aqui agora já se inscreva nesse canal e não precisa mais procurar outro porque nesse aqui você tem a dica sobre o seu fermento como você fazer reforma em dias de frio dias de calor como que você faz a sua esponja como trabalhar no pão sem a esponja e muito mais é dicas que a gente passa para vocês hoje eu vim dar uma dica muito especial porque como já deu uma boa esfriada aqui a gente sempre está buscando dicas é para vocês está fazendo aí né buscando eu falo assim deus sempre tem dado orientação para a gente tá passando para vocês então o que vocês vão falar tá escutando trovão é deus tá mandando chuva lá fora obrigado deus diz a palavra de deus que deus responde o homem através de um trovão também né eu sou grata a deus por isso viu obrigado deus por esse trovão então a dica que a gente vai passar para vocês é assim eu fiz três três esponja agora acabei de fazer três esponja porque eu vou fazer três receita aqui para o canal um pão que tem pedido muito aí né então a gente vai fazer então que a gente vai utilizar aqui para poder tá acelerando aí o crescimento até por causa do frio que tá aqui né então a gente vai fazer o seguinte vamos colocar a tigela dentro desse saco aqui tá vendo ó isso aqui é uma dica muito boa que a gente vai passar para vocês ó a gente vai colocar aqui a nossa tigela assim ela tem que ser empantada tá você pode utilizar esse saco de cesta básica quem tiver aí ou também se você não tiver um saco desse você pode embrulhar todas as tigelas num pano de prato e embrulhar com saco aberto um plástico aberto não tem problema a gente vai encaixar até lá embaixo ó agora vemos com a outra tigela aqui vamos colocar aqui dentro isso aqui ajuda muito sabe gente no frio ajuda bastante a você a fazer com que sua reforma se você faz ela com água morna principalmente por causa do frio é não vai é o teu fermento não vai gelar né a tua esponja não vai gelar ela tá morna ela vai continuar o processo de aquecimento dela para chegar no ponto tá bom vamos arrumando aqui embaixo vai subindo mais o saco aqui ó vamos puxar devagarinho assim do lado porque tem que caber mais uma tigela né ó vamos colocar aqui ó vamos passar outra aqui e fechar bem fechadinha e vamos ó continuar aqui se no saco que você estiver couber o fermento do lado coloca ó vamos colocar o fermento aqui ó tá vendo ó vamos colocar ele aqui porque ele tem que acompanhar ele tem que acompanhar o aquecimento a hora que a garrafa tiver dura a sua esponja vai estar pronta também como eu tô com duas muda vou colocar duas muda aqui dentro ó aqui a gente vai pegar fechar bem a boca aqui do saco tá ó vamos amarrar aqui ó pegar bem aqui assim ó e amarrar bem amarradinho tá ó para ele manter o aquecimento que já que eu fiz na água morna ele vai aquecer o nosso saco plástico e vai ficar olha vocês verem que coisa boa é uma dica isso aqui é bom fazer na geada também mas aqui tá frio paraná vocês sabe que paraná é friozinho assim olha que coisa linda que ficou né agora a gente conserva aqui a a nossa esponja hora que tiver a garrafa dura vem aqui aperta se tiver dura aí já tá no ponto de nós utilizar nossa massa gente de aquele joinha especial porque vale a pena essa dica e compartilha para mais pessoas a também tá utilizando essa dica aqui para que ela possa aí tá fazendo os pães dela sem correr o risco de estar azedando porque principalmente no frio quanto mais tempo demorar não é legal para nossa massa de fermentação tá compartilha deu seu joinha e comente aqui embaixo que você que você achou dessa dica tá bom deus abençoe a cada um de vocês até lá se deus quiser